Música Galera jovem, programa Graça Jovem na TV Estamos aqui no show do Thales, olha só o quanto de gente está aqui no show, olha só galera Está lotado, a galera animada, o pessoal do Graça Jovem também à esquerda O pessoal da igreja de Fuiabá está aqui acompanhando esse show animado E o Thales nem entrou, é só o começo É isso aí galera, mais um programa Graça Jovem na TV Música Pessoal estamos aqui com o Thales Roberto aqui no show em Cuiabá Thales fala pra gente, o seu show é muito acompanhado por jovens de todos os tipos Jovens que não são convertidos, jovens de muitas igrejas Como é que você vê assim, essa quantidade imensa de jovens nos seus shows A glória é de Deus né Tudo tempo, qualquer fase da minha vida A glória é de Deus Eu acredito que o dentro aí dos jovens Não é o Thales É a glória de Deus A presença do Deus vivo tem feito com que os jovens veiam As crianças, os velhos E eu louvo a Deus Porque isso não é uma banda de música É um minicleta de adoração De louvor ao Senhor Então eu estou muito feliz, muito contente Por poder pregar o Evangelho Com seriedade, com verdade Com função e graça Música Olá pessoal, aqui é o Thales Eu quero que você assista o programa Graça Jovem na TV Que vai ao ar todo sábado a partir das 11h30 da manhã É isso aí, você não pode perder Graça Jovem na TV Eu Thales, estou junto com você aí, valeu Atenção a Igreja da Graça, Cuiabá, Varzé Grande Estamos aqui com o Pastor Anderson, líder estadual da Igreja da Graça Aqui com o Thales Roberto, no show do Thales aqui Com o Cuiabá Pastor Anderson, como é que está a emoção de estar revendo o Thales aqui no show em Cuiabá? Ah, é bom né, rever amigos É bom rever amigos, rever o nosso irmão Thales Há dois anos nós tivemos o prazer de conhecer E recentemente nós estivemos juntos lá no Vale do Anhangabaú Com o missionário R.S. E eu até comentei com ele, ó, você está chegando na minha cidade para trazer bênção E é sempre bom saber que por onde esse homem de Deus tem ido, tem levado a palavra Sabemos que através do testemunho dele, algumas pessoas já tem chegado a Cristo E sempre oramos, pedimos para que Deus possa usar na unção dos três Amém Música 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 Música